Você vai ver, ô Zeca, o resultado da corrida maluca. O polonês Robert Kubica chegou na frente no Grande Prêmio do Canadá, venceu pela primeira vez e lidera o campeonato, à frente de Lewis Hamilton e Felipe Massa. A corrida teve até batida dentro dos boxes. Na Fórmula 1, como em qualquer rua ou avenida do mundo, sinal vermelho deve ser respeitado. Lewis Hamilton e Nico Rosberg, desatentos, mudaram a história do Grande Prêmio do Canadá e foram punidos com a perda de 10 posições no grid da próxima prova na França. O inglês da McLaren acertou a traseira de Kimi Raikkonen e os então líder e vice-líder do campeonato deram adeus à prova mais cedo. A mesma parada nos boxes tirou de Felipe Massa a chance de uma colocação melhor. A Ferrari errou no reabastecimento, obrigando o brasileiro a parar uma vez além do previsto. Massa terminou em quinto. Olhando o campeonato agora, lógico que foi um bom negócio. O que não foi um bom negócio foi ter pecado um pouquinho nos detalhes de novo. Nelsinho Piquet abandonou, mas Rubens Barrichello chegou em sétimo, pontuou de novo. E durante sete voltas, Rubinho liderou a corrida, o que não acontecia há três anos. Com o caminho livre, o carro branco de número quatro cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. De uma só vez, Kubica conquistou a primeira vitória dele, da equipe BMW, a liderança do campeonato e um lugar na história de um país que acaba de ser apresentado às emoções da Fórmula 1. O menino de Cracóvia levou a reboque o companheiro de equipe, Nick Heidfeld, e David Coulter, da RBR. É uma sensação incrível, mas não posso perder o foco, porque estamos na briga pelo campeonato, diz o novo líder. Um ano depois de ter sofrido, nesta mesma pista, o pior acidente da vida, Kubica viu que existem domingos e domingos. E este domingo, ele e a Polônia não vão esquecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.